Ana é advogada e há quatro anos começou a receber cobranças. Exteriornatários fizeram compras se passando por ela. Eu recebi uma cobrança em casa, no meu endereço, de uma compra de um sofá de nove mil reais. E eu nunca tinha ido a Florianópolis e também não perdi meus documentos. Não fui roubada, não me furtaram. Eles fizeram empréstimos no meu nome, fizeram compras em grandes redes. Nessa rede de lojas, o prejuízo com fraudes desse tipo chegou a um milhão de reais por ano. E caiu para cerca de 30 mil depois que a empresa investiu no sistema de biometria facial, que registra o documento com foto do cliente e compara com o rosto da pessoa, que quer fazer a compra. A ideia é, se a pessoa vem com o documento com foto trocada, a gente vai verificar primeiro aquele documento, vai ver que não bate com outro documento dela e a foto também a gente verifica. Bom, a foto está batendo com o documento dela, mas não bate com a foto que a gente tem no nosso banco de dados. Então a gente consegue identificar a fraude aí. Essa ferramenta é interessante também para o consumidor. A partir do momento que as informações ficam registradas no banco de dados, isso vai dificultar muito a ação de golpistas. E é tudo muito rápido. Eu vou fazer o meu cadastro agora. E é bem rápido mesmo, exatamente 10 segundos. Então, a minha biometria, o meu rosto já está cadastrado ali no sistema, então se por acaso algum golpista usar meu CPF para tentar fazer alguma compra em qualquer lugar do Brasil, a transação não vai ser finalizada. Em Goiânia, a implantação da biometria foi iniciativa da Associação de Logistas. O sistema está conectado a um banco de dados nacional, com mais de 35 milhões de pessoas cadastradas. Basta uma webcam baratinha, que se compra no comércio, normalmente até na lista de crédito já deve ter isso, e aí, de repente, até um celular que esteja ligado no sistema para você ver o tanto que é simples e o tanto que é barato, A biometria foi implantada em março nesta joalheria, e de lá para cá não houve mais fraudes. Este homem até tentou comprar joias e relógios, mas acabou denunciado pelo sistema. Ele tinha seis CPFs diferentes em vários estados do Brasil. Essa ferramenta para nós e para o mercado, que vai ajudar bastante a identificar e prevenir a fraude.